Cheguei no Japão, rapaz. No Japão também? Lá você tocava um trem diferente, você fazia assim lá, ó. Na Espanha? México? Portugal, a origem da viola, né? Vamos mais pertinho, aqui o Paraguai. Paraguai. A Arca do Paraguai. A Arca do Paraguai. O Zubão mesmo, viu, Baldrinho? O Zubão é no Brasil, viu? Brasil. A Arca do Paraguai. A Arca do Paraguai. A Arca do Paraguai. Amém. O Brasil não tem não, viu? É que a viola fala alto no meu peito.